Vamos nessa, autoriza João Vitor Simões, simbora, agora é a Vera, vale o título do Amador da Capital, temporada 2021 na categoria Sub-17, pra Mamaô de verde, cara virada de preto, pra você ligado com a gente na TV Alerj. Não, aí não, porra! Bola na linha de defesa novamente com o Daniel, alança o corpo limpa bem a marcação, mas faz o passe errado, deu a oportunidade do contra-golpe pro time do Mamaô, João Thiago soltou pro Caio, ganhou o lance, invadiu a área, chega a marcação por ali, pra fazer o corte o Clinton, jogador que tem normalmente participação mais ofensiva nesse time do cara virada, dessa vez tendo que ajudar a defesa, você vê de novo aí ó, como o Caio ia chegando com perigo na área adversária, E o Clinton chegou pra fazer o corte pela linha de fundo, no primeiro escanteio do jogo, a primeira oportunidade de bola parada aí nos pés do Brian, o camisa número 7 do Mamaô. E aquilo que a gente falava sobre a arbitragem, né, o João Vitor já nesse primeiro corner, chegando ali na área pra orientar os garotos, não segura o coleguinha, não empurra não, vamos lá, limpinho, só na bola. Vem aí pra cobrança de escanteio o Brian, cobrança na primeira trave, corte feito novamente pela marcação do cara virada, é outro canto favorável aqui ao time do Mamaô. Novamente se apresenta ali pra cobrança o Brian, mas vai deixar essa bola ali pro Gabriel França. Camisa número 2 é quem vem pra ela, na perna direita, fez o levantamento fechado, toque de cabeça! Gol! É do Mamaô! É dele, Breno Pereira, camisa número 21! Na cobrança forte, na segunda trave, subiu no bolo mais que todo mundo, testada firme pro chão, nenhuma chance pro goleiro adversário! Antes dos 3 minutos de bola rolando em Moça Bonita, está aberto o placar da decisão! Breno Pereira, bota na rede e no placar, agora 1 pro Mamaô! Zero para o cara, virada de Jaume Beltrame, um gol no comecinho, é tudo que o Mamaô e os familiares presentes queriam, já já você comenta porque vem de novo pro ataque o time do Mamaô, João Thiago, escorregou, ainda conseguiu reaproveitar o lance, ajeitou ali com o Brian, tenta se aproveitar desse bom momento no começo de jogo o time do Mamaô! Recuo feito mais atrás, o toque de primeira do Kaique, consegue ajeitar ali na parede o camisa de número 4, o Wallace! Gabriel França, fazendo chegar pro Caio lá na ponta direita! Trouxe pra perna a canhota, fez o levantamento fechado, sai do gol o Taylan! mete o soco na bola e depois a zaga completa o serviço, o Beltrame, 1 a 0 pro Mamaô logo antes dos 3 minutos desse primeiro tempo! Sim Gonçalo, um trabalho de treinamento, bola parada e a gente vê que o Mamaô tá vindo pra frente, né? Agora a gente tá entendendo que pode acontecer uma jogada que a gente não espera no contra-ataque, mas eu vou dizer pra você, viu? Se o cara virado não tomar cuidado, a gente pode ver algo aqui que vai deixar uma garotada triste aí, porque o time do Mamaô tá muito bem treinado, muito bem distribuído no campo! Começa melhor no jogo, tenta se aproveitar desse bom momento, o cara virado tentou ali uma chegada em contra-golpe logo na sequência, mas neutralizada pela defesa do Mamaô! Mamaô que desce novamente com o autor do cruzamento pro gol, Gabriel França! Lançou, buscou o Guilherme, na linha de fundo não tem ninguém na área! Ele cruza e ela fica nas mãos do Taylan! Sai jogando aí com tranquilidade o goleiro do cara virada! Jogo parado, tem um atleta aqui da equipe do cara virada caído no campo ofensivo Você tá vendo aí já o João Vítor Simões, dizendo que o pessoal da comissão técnica, o pessoal ali O staff do time do cara virada pode entrar pra atendimento ao seu atleta que tá caído ali sentindo dores nas costas Camisa de número 20, o Cauã Dali ainda recebendo atendimento O jogo parado quando o cara virada tinha posse de bola no seu campo de defesa Diga lá, Rafael! Aqui no banco do cara virada, dois atletas já no aquecimento O 25, Yuri, e o 23, o Thiago, também conhecido como TH, aquecendo Daqui a pouquinho já deve tentar uma modificação aí no cara virada Vamos ver como é que reage, como é que fica aí o estado físico do Cauã pra retornar ou não pro jogo Brian recupera essa bola aí pro time do Mamaú, tá isolado aqui pelo setor esquerdo Chega firme pra cima dele a marcação do Cauã, Roberto cede o lateral Em favor do time mandante nessa partida de hoje, o mando de campo do primeiro jogo da decisão foi do cara virada Nesse jogo da volta é o Mamaú quem tem a primazia de ficar aí à esquerda No placarzinho aí da TV Alerj Tentativa da jogada em velocidade do cara virada já neutralizada pela defesa do Mamaú Bola que sobra nos pés do Caio Domina lá pela meia direita Conduzindo sempre na canhotinha Ajeita essa bola mais atrás, recomeça o jogo na linha de zaga No domínio feito pelo Breno, o Aguiar Bola escorada pro Brian Balança o corpo, faz o giro ali pela ponta canhota Tentou achar ali no miolo a participação do Cauã Chega pra fazer o corte a defesa do cara virada Tá aí o Cauã do cara virada O camisa número 20 já recuperado, tá no jogo Matheus Fazendo chegar até o Cristiano Abertura feita pela esquerda com o Jonathan Se manda pro campo de ataque, tá bem marcado pelo Guilherme Atacante do time do Mamaú, volta com ele Até o campo de defesa pra fazer esse corte Vamos, Cauã, joga primeiro, Cauã Fala de bola ainda com o time do cara virada Tá no prejuízo Logo antes dos três minutos Sofreu gol de cabeça marcado pelo Breno Pereira 1 a 0 no placar da TV Alerj Em favor da equipe do Mamaú Nesse momento conquistando o título Do Amador da Capital E a arbitragem agora pegando o toque No braço ali do Guilherme O jogo parado e a falta marcada Em favor do cara virada Registrar por aqui a sua participação No chat da transmissão no YouTube Alô Carlos Alain, Wesley Maciel Ângela Vilarino, Luiz Cláudio Muito obrigado a você que vai sintonizando A TV Alerj nessa tarde de sábado Pra conferir Os jovens jogadores Alô Jorge Delgado Tamo junto também Conferindo essa transmissão Da TV Alerj Da grande decisão Do Amador da Capital Categoria Sub-17 Jonathan Cruza pra área Chega pra fazer o corte por lá O Daniel Aliás, perdão O Breno Aguiar Bola vai voltar aí pro time Do cara virada No campo de defesa Não houve cobrança de ingressos Pra esse jogo de hoje aqui Em Moça Bonita Presença maciça De familiares De pessoas De conhecidos De amigos De pessoas das comunidades De mamaoi De cara virada Galera de campo grande Em peso Aqui em Moça Bonita Pra curtir essa decisão Torcida do Mamao Fazendo barulho Vai lá de trás Pra raiz Gasta a bola Pela linha lateral O Kaique Caluã Roberto Movimenta no campo de ataque Pelo time do cara virada Caluã tenta o giro Conseguiu achar um espaço Na habilidade Trabalha na perna esquerda Aí fica pedindo O posicionamento Dos seus companheiros Caluã Roberto Trabalhou por dentro Aí na tentativa Da devolução O corte feito Pela zaga Do Mamao Lateral Outra vez movimentado Pelo cara virada No campo de ataque Com o Cauã Encara por ali A marcação do Brian Tá encaixotado Contra dois E a linha lateral Acaba não tendo saída Perde o lance O time do Mamao O time do Mamao Também não trabalha Essa bola Só chuta pra frente Devolve a posse de bola Em lateral Pra equipe Do cara virada Só agora Vamos chegando perto Da marca dos dez minutos Desse primeiro tempo Por enquanto Um pro Mamao Zero Para o cara virada Que passa a ter um pouquinho Mais de posse de bola Nesse momento da partida Tá atrás no placar Era de se esperar também Né Beltrame Exatamente Você observou muito bem O cara virada Conseguiu Tocar um pouco mais a bola Segurar um pouco mais a bola Mas o Mamaoa Ele tem Uma ocupação Do terreno melhor Ele é mais compacto E isso pode facilitar O jogo Para o Mamaoa Realmente é Uma diferença grande Aí no posicionamento Ficou reclamando De um toque de mão João Thiago Ele não foi marcado Caio Agora ouve Ou se não ouve Ia fazendo a finta Ali pra cima Do marcador Caiu Meteu a mão na bola Apelou geral Por ali o Cristiano Baby Tá mostrado aí O primeiro cartão amarelo Do jogo pra ele Por esse lance aí Que você tá vendo O toque de mão Depois ele até tentou Ir de cabeça Mesmo se arrastando Por ali Mas já era tarde A falta já tava marcada Em favor do Mamaoa Cartão amarelo Bem aplicado Né Beltrame Sim, sim O João Vitor Foi bem nessa marcação Ele viu O jogador segurou a bola Atrapalhou um ataque Né Um ataque promissor E o importante é É que o time do Cara Virada Tem que ter uma atenção Especial pro Caio Eles já sabem Que ele faz a diferença E ele tá tendo Liberdade pra jogar Jogador habilidoso O 10 e faixa Desse time do Mamaoa Que tem mais uma oportunidade De bola parada Você tá vendo aí A defesa Do cara virada Apostada Na risca da grande área E o Taylan O Taylan também Atento lá No gol aqui À esquerda Das cabines De Moça Bonita Posicionados Pra cobrança Pelo time do Mamaoa O Cauã E o Brian Vem o Cauã Pé direito na bola Bateu Ela quica Taylan Esperto no lance Bem posicionado Faz a defesa Em dois tempos E sai ligando Rapidamente Aqui pela direita Com o Cauã Roberto Passe na fogueira Tem que se virar Por lá o Daniel Bate essa bola Pra frente Profusão de Cauãs No jogo de hoje Temos o Cauã Roberto Aqui pelo time Do cara virada Além do Cauã Camisa 20 Também Da equipe de preto E laranja E no time do Do Mamaoa Também temos o Cauã Camisa número 5 Volante Da equipe que vai Por enquanto Vencendo o jogo E conquistando o campeonato Com o gol marcado Pelo Breno Pereira Logo a 2 minutos e meio Bonito o giro Tem a chance Da escapada Lá pela esquerda O Cristiano Conseguiu até o corte Pro meio Quando tentou O passe Foi bloqueado Pela chegada Na marcação Do Wallace Gonçalo Sim Rafael Confirmando aquele cartão Amarelo No lance anterior Foi pro Camisa 13 Da equipe do cara virada 13 Matheus Foi amarelado Perfeito Trazendo portanto A informação Do cartão amarelo O nosso Rafael Dias Chegando aí Perto da marca Dos 13 minutos Movimenta o time Do cara virada Bem na antecipação Caique Mas a bola Escapou um pouquinho Dele Aí o Cauã Roberto limpou O lance E ela caiu A feição Chegou o Matheus Na entrada da área Soltou essa bola Vem o tiro Travado Estão chegando aí Com vontade O cara virado Na velocidade O Jonathan Ganha o lance Lá pela esquerda Tentou puxar o elástico O elástico Arrebentou Ele próprio Aproveita a sobra Tentativa do cruzamento Por baixo Está por ali o Guilherme Faz o corte Sai jogando de cabeça Em pé Tenta trazer o Mamaô Ele próprio Ali pro campo ofensivo Soltou de lado Caio Fatiou o Melão Lá no comando de ataque A bola é forte demais Fica nas mãos do Taylan Saiu atrás no marcador O cara virada Teve ali um momento De baque De insegurança Logo depois De sofrer o gol Aos dois minutos e meio E vai aos pouquinhos Tomando as rédeas do jogo Vai começando a controlar Se é mais perigoso Na partida Né Beltrame Sim, mas A gente precisa Observar que o time Do Mamaô Continua bem postado E assim que ele perde a bola Ele busca retomar O mais rápido possível E quando o time Do cara virada Vem pra dentro deles Eles estão bem posicionados Estão conseguindo Tomar essa bola E sair de uma maneira Bem tranquila Tocando Virando o jogo É o que está acontecendo aí Está demonstrando Um time mais tranquilo Na hora de sair jogando Bastante seguro Ainda na partida O Mamaô Apesar desse crescimento Da equipe do cara virada Passa feito lá atrás Não teve ali Um bom domínio O Breno Aguiar Então ele se livra da bola Também não foi bem O Daniel na matada Lançamento longo Para o Caio Está bem posicionado Lá o Taylan Adiantado Para ficar com ela Chegar antes Do camisa número 10 Do Mamaô Sai para o jogo Lá pela esquerda O cara virada Jonathan Tentativa do passe O Cristiano Não chegou para o Wesley O corte feito Pela marcação do Mamaô E quando essa bola Encontra o Caio É perigo Tem habilidade O camisa 10 Do Mamaô Tentou o passe mais adiante Ali com o Guilherme Bloqueado pela defesa Outra vez o Caio Juntinho a lateral do gramado Trabalha com muita habilidade Faz o toque mais atrás Com o Wallace Jogadinha de pé Jogadinha de pé Ali da equipe do Mamaô Mas chegou para acabar Com essa festa Para acabar Com essa brincadeira O Matheus Desce em velocidade E o cara virada Chegou para o Wesley Essa bola na entrada Da área Bateu para o gol Travado pela marcação Ela ainda volta para ele Cauã corta o pé esquerdo Bateu para o gol Tranquilo Para fazer a defesa O Gabriel Amorim Você vai ver de novo o lance A finalização do Cauã Clareando de perna esquerda Estava bem posicionado O Gabriel Amorim Segurou Não deu rebote E essa bola chegou lá No comando de ataque Para o João Thiago Contra três marcadores Acabou desarmado Mas a arbitragem Pega falta em cima dele E aí o Renato Felipe Foi a loucura Ali na área técnica Do cara virada Né Rafael Isso O Gonçalo Reclamou bastante Está aqui reclamando Até agora Com o quarto árbitro Se queixando Da marcação Dessa falta Enquanto o João Thiago Está lá ainda Rolando de dor No chão 17 minutos Do primeiro tempo De jogo Você ligado com a gente Na TV Alerje No Youtube Nos canais 12 da NET 10.2 Da sua TV Digital Agora é a vez Do massagista Do Mamaô Ser chamado Ao gramado Ali para atendimento Ao camisa De número 11 O João Thiago Autor do gol Na partida de ida O gol da equipe Do Mamaô Que igualou A decisão A decisão Ao final Dos primeiros 90 minutos Dessa disputa Dessa disputa do título Do Amador A parada O técnico O técnico passa A orientação Os jogadores Dão uma arrumadinha No time Então eles não podem Perder a oportunidade Os técnicos Estão atentos O jogo Está aberto Um pouquinho De tendência Para o time Do Mamaô Mas o cara virado Já aqui parou O jogo E já teve Grandes oportunidades E está jogando Muito bem Aqui pela direita Com o Cauã Brian levantou Para a área Está na mão Do Taylan Está seguro No centro da meta O goleiro Do cara virada O Cauã É aquele jogador Que joga pela direita Mas é canhoto Puxa para dentro Bate bem Temos que aguardar Porque a gente Pode ter surpresa Se não tomar cuidado Com o Cauã Também Aquele ponta Com a perna invertida Tem muito treinador Que gosta O Cauã Fazendo um bom Início de jogo Sendo a principal Válvula de escape A principal arma ofensiva Do cara virada Nesses primeiros 20 minutos Está ele de novo Com a bola Bom passe Na direita Para o Cauã Roberto Travado na hora Do cruzamento Pela chegada Da marcação do Breno O Aguiar Toca essa bola Pela linha de fundo Se é descanteio Em favor do time Do cara virada O Cauã Roberto Ficou sentindo Está caído ainda ali Próximo A linha lateral da área A gente vai rever o lance Ele conseguiu chegar Na frente Do Caique Mas ali o Breno O Aguiar Veio para o corte Tocou essa bola Pela linha de fundo E a gente conseguiu Observar por ali Que depois do toque Na bola Acabou rolando Um pisãozinho No pé Do Cauã Roberto Nada a marcar Então ali de junta Tornozão ali de junta E ele pode complicar Um pouco É isso aí É isso aí Aquele pisão Que deixa a unha preta Sabe como é que é Quem joga a bola Sabe Aquela unha preta E chega em casa A mãe A esposa A namorada Olha com aquela carinha Tocou Não é um dia frio A mamão A sua torcida Para a cara virada Por aqui Ao longo Desses primeiros 21 minutos Vamos tentar ouvir Essa parada técnica Vamos tentar ouvir O que conversam Os treinadores Para pegar aí um pouquinho As palavras Dos treinadores Nessa parada técnica Cabeu o trame 21 minutos Do primeiro tempo Jogo equilibrado Mas o Namaô Com essa vantagem Você já observou bem Aqui Ao longo da nossa transmissão O time bem posicionado Matreiro Doido Para ter um contra-golpe Também É E exatamente A bola caindo No pé do Caio Com o João Vitor Abrindo aqui A direita O João Thiago Abrindo aqui A esquerda A chance De ele pegar O time do cara Virada De uma maneira Bem surpreendente Pode acontecer Tem que estar muito atento Na marcação Em cima do Caio O time do cara Virada na corrente Nessa parada técnica Dando exatamente Na noção Da importância Desse jogo Para os garotos É uma final de campeonato Para muitos aí Certamente A primeira final Da vida Com toda certeza A primeira final Televisionada Com todo mundo Podendo assistir Com todo mundo Podendo acompanhar O talento Desses jovens Através da tela Da TV Alerje Saíram atrás Muito cedo No placar E agora fizeram ali Aquela corrente Fecharam a corrente Para tentar A recuperação Nessa segunda metade De primeiro tempo Mas do outro lado Está o Mamaô Muito bem Postado Bem organizado Nesse início De partida Vai para a reposição De bola O goleiro Gabriel Amorim Na cobrança Do tiro de meta Se ligado Aqui na TV Alerje Participando conosco Na transmissão Via Youtube Você mandando A sua torcida O seu palpite A sua pergunta Para o Dijama Beltrame Está aqui comigo Nos comentários Nessa transmissão Falava agora Há pouco do tempo Aqui em Bangu O sol que Agora se esconde Atrás das nuvens Novamente Como tem acontecido Ao longo de toda semana No Rio de Janeiro Ao longo de um tempão No Rio de Janeiro Temperatura agora Na casa dos 22 graus Em Bangu Desce com perigo O cara virada Tentativa do lançamento Era para o Cauã Chega antes A marcação Mas cortou mal Brigou por essa bola Ela sobrou Cauã Trouxe novamente Na perna esquerda Desarmado Bola rifada Pela defesa Do Mamau Tenta a pressão Tenta a blitz Aqui o time do cara Virada sempre pela direita Cauã Roberto Dessa vez melhor Para o Caio Ganhou o lance E tenta puxar O contra-golpe Recebe a devolução De letra ali Do João Tiago Lance bonito Foi caçado Pela marcação Do Matheus Mas conseguiu A abertura Pela direita Na subida Do Gabriel França Só que o lançamento Do Gabriel França Não foi legal Ela fica nas mãos Do Taiwan Ilustrando exatamente Aquilo que a gente Comentava há pouco Né Beltrame Mamau Conseguiu desarme E veio Para essa jogada De contra-golpe Que com certeza Está esperando O time Do Anderson Brun Está montadinho Para isso Depois que fez O primeiro gol É ele tem essa Questão de trazer O time do cara Virada para cima deles Estão perdendo Tem que vir para dentro E o risco De tomar uma bola Dessa nas costas É grande Ele fez a deixadinha Mas não contou Com a companhia De nenhum jogador Do cara virada Recuperação Foi do Breno Aguiar Chegou por ali Cometendo a falta O Wesley Jogo parado Em posse de bola A favor do Mamau Mandar um abraço Para o Luciano Campos Vitor Carvalho Gustavo Xavier O João está por aqui Enquanto a gente Registra torcidas Para o Mamau E para o cara virada O João está na torcida Pelo quinteto de arbitragem Tem disso também Caiu lá pela ponta esquerda Pediu a falta O Caio Arbitragem Manda o lance seguir Recupera mais uma O cara virada Tem ali Com liberdade O Clinton Para receber essa bola Fazer o passe Para o Cauã Mas acabou Errando o alvo Não encontrando O companheiro Em lateral Em favor do Mamau Na marca de 24 minutos Dalton Brendo O destemido Está participando Aqui com a gente também Rafael Cabral Karenilce Pereira Na torcida Por um dos Brenos Aqui Bora Breninho E a Sabrina Na torcida Pelo Cristiano Também conhecido E muito mais chamado De Baby O camisa número 10 Do time do Cara Virada Cara Virada Que é um projeto Iniciado em 2002 Era uma pelada Entre amigos E aos pouquinhos Foi se tornando Um projeto Muito maior Hoje atendendo Crianças A partir dos 7 anos De idade Sub-9 Sub-11 Sub-13 E também aqui No sub-17 Chegando a decisão Do amador Da capital Cauã Roberto Fazendo passe No deslocamento Do outro Cauã Caiu reclamando De falta Arbitragem Está apontando o que? A falta Ou apenas o lateral? Falta Marcada ali Pelo João Vitor Nesse traquejo De arbitragem É claro que não tem Como competir De jeito nenhum Aqui com o meu comentarista O João Beltrame Já fez a sinalização Para mim É no chão É no chão É falta Então vem bola parada Para a área do Mamau É o cara virado Em busca do gol De empate ainda Nesse primeiro tempo No primeiro jogo Tudo igual 1x1 Por enquanto O Mamau Vai faturando o título Do amador da capital Categoria sub-17 Mas tudo em aberto Muito jogo pela frente Vamos nos aproximando Dos 26 minutos Dessa primeira etapa De partida E tem a chance Aí do levantamento Para a área oponente O time do cara virada Que pode ser Nos pés Do camisa número 11 O Matz Ou então Na perna direita Ali do Cauã Roberto Levanta o braço direito Aponta a jogada ensaiada Vem o Matz na bola Cruzamento por baixo Ela quicou Conseguiu o corte Por ali o Kaique Bola volta novamente Com o Matz Buscou a abertura Lá pela esquerda Descola o domínio O Daniel Faz bonito o giro Mas acabou desarmado Bem no lance Pintou com ele O Gabriel França Mas bola já recuperada Outra vez Pelo time do cara virada Agora quem fecha a porta É o Guilherme Para impedir o passe Do Clinton Lançamento feito lá Na ponta direita Vai chegar para o Brian Domina Encara por ali A marcação do Matheus Fez o levantamento Para a área Tranquilo no primeiro poste Sai do gol O Tailã Para ficar com ela Estava livre Livrinho Livraço Da Silva No segundo pau Da área De ataque Por ali O João Thiago Se esse cruzamento Chegue a trazer Um problema enorme Para o cara virada Ia ser a grande chance Do segundo gol Da equipe do Mamaô Desce novamente O cara virada Boa bola do Baby Encontrou o Wesley Foi desarmado Ela voltou para o Clinton Caiu Falta em cima dele É a vez da torcida Do cara virada Ficar em polvorosa Aqui no estádio De Moça Bonita Porque tem uma Grande oportunidade De bola parada O time do bairro De Santa Margarida Você está vendo De novo o lance Você já viu De novo o lance Sendo derrubado Para o Clinton A torcida presente Aqui No estádio De Moça Bonita Estádio Proletário Guilherme da Silveira Casa do Bangu Está preocupado lá O goleiro Gabriel Amorim Já na montagem Da sua barreira Com três Agora quatro jogadores Enquanto isso Vão se posicionando Para a cobrança O Cauã Para pegar de perna esquerda E o Matos Para a batida De perna direita Matos já abandonou O Cauã Está sentindo Que o jogo é dele Está sendo muito acionado Nesse primeiro tempo Está sendo a principal Arma de ataque Da equipe do cara virada Ao longo do jogo Até aqui Vem aí Para a cobrança De falta O time do cara virada Tem a chance Nessa bola parada De buscar o gol de empate Também por ali Namorando Para a cobrança De perna direita O Baby Mas vem o Cauã Pé esquerdo na bola Bola desviou Vai sobrar na pequena área Sai do gol Gabriel Amorim Ela volta com o Matheus Abertura é pela esquerda Joninha bateu Cruzado Ela passa Direita do gol Vai embora Pela linha de fundo É só tiro de meta Para o Mamaô E agora está caído Por ali o goleiro Gabriel Amorim Enquanto você Revê o lance Essa bola sobrou Ali na pequena área Foi esperto Para chegar antes Do centroavante Wesley Impedir a chance Mais clara De gol ali Por parte do cara Virada Depois tivemos A conclusão do Jonathan A bola passando A direita do gol E agora o Gabriel Amorim Sentindo por ali Parece ser algo Na perna Parecia ser algo Na perna esquerda Agora o O zagueiro ali O Breno Aguiar Faz um alongamento Na perna direita Ambiente muito legal Aqui em Moça Bonita Como é que está Rafael Para ouvir aí do campo O barulho da torcida Aqui em Moça Bonita Hein Olha Gonçalo O estádio está pulsando Literalmente A arquibancada É bem preenchida Usa dizer aqui Que acho que 70% pelo menos Torcendo pela equipe Do Mamaô E vibrando Para o lance Cada tirada de bola Enfim Críticas ao juiz Também É um fator curioso Dessa volta A torcida Dos estádios Críticas ao juiz Eu vou deixar Para você aí O Beltrame Faz parte Isso aí Não vai acabar nunca Pode mudar Presidente de comissão Pode mudar tudo A crítica vai sempre existir Lançamento para a área Proteção bem feita Ali pelo autor do gol O Breno Pereira Saída tranquila Do Gabriel Amorim Para ficar com ela Aproveitando aí Aproveitando aí Para lembrar Que aqui no Rio de Janeiro Nós temos José Carlos Santiago Fazendo um baita De um trabalho Junto a garotada Trabalhando para Que os novos hábitos Possam crescer Cada dia melhor Da mesma maneira Que a escola Que forma os hábitos Que tem o professor Carlos Elias Pimentel A frente Com certeza A melhor escola De hábitos do Brasil Está fazendo também Um bom trabalho E esse é o fruto Que a gente começa a ver Aqui através do João Vitor É isso Eu particularmente Tenho percebido De fato Essa renovação No quadro de árbitros Do Rio de Janeiro A moçada Chegando com Qualidade Lateral cobrado Pelo Mamaô Há algum tempo Não chega aí Com mais clareza No campo ofensivo Pelo menos Com a jogada Mais construída Mais trabalhada Caique Meteu de trivela Para dentro da área Bola fraquinha Fica nas mãos Do Taylan Faz a ligação Rápida Com as mãos Para encontrar o Clinton Lá pela esquerda Tem velocidade Já rompe Para o campo ofensivo Bola cortada Pela defesa Briga pela sobra Por ali O Cauã Chega por baixo O Matheus Ela fica sob domínio Do Wesley Com ele A marcação Do Gabriel França Quem toca por último Nessa bola É a lateral favorável Ao time do Cara Virada Gonçalo Interessante Que o goleiro Do Cara Virada Não é um O Taylan Não é um Um goleiro grande Forte Mas ele tem No arremesso de bola Uma excelente reposição Ele puxa bem A saída Joga a bola Lá na frente É se destacar aí Essa Reposição de bola Do Taylan Vai fazendo muito bem Isso até aqui Sempre deixando Seu companheiro Com condição de Começar a iniciar As jogadas Campo aberto Cabeça erguida Vai bem de fato Nas reposições Com as mãos O Taylan Enquanto você está vendo ali O Renato Felipe Técnico do Cara Virada E recupera mais uma Tem muito mais posse de bola Ao longo desse primeiro tempo Saiu atrás No placar Corre atrás Do prejuízo Nessa primeira etapa O time do Cara Virada João Thiago Acelera aqui Para a esquerda Conseguiu romper A primeira marcação Depois caiu Ficou reclamando de falta O João Vitor Simões Manda seguir Muita reclamação Ali Dos jogadores Comissão técnica Do time do Mamaô Mas vida que segue Sai para o jogo Cara Virada Jonathan Esticando lá no comando Wesley Fez a parede Deixou com o Baby Inverte aqui pela direita Cauã Tocou na frente Vai embora Se mandou Pela linha de fundo Busca o espaço Na grande área Chega A marcação por ali Do Breno Aguiar Para fazer o corte Bateu para frente Não encontra o João Thiago Bola interceptada No meio do caminho Pelo Cauã Roberto Passe feito com o Clinton Tenta cair um pouquinho Agora também Aqui pelo setor direito De ataque Jogador que estava atuando Mais aberto lá pela esquerda Matheus Adianta essa bola Com o Baby Caiu Arbitragem deixa seguir Leva ainda assim Vantagem no lance A equipe do cara virada Abrindo o jogo Lá pela esquerda Com o Jonathan Busca a linha de fundo Tentou canetar E se deu bem Encarou mais um Buscou novamente A linha de fundo Mas só na bola Segundo a arbitragem Chegou a marcação Do Mamau Toma essa bola O Guilherme E agora toma também Uma banda Falta marcada Em favor Do time de verde A equipe que vai conquistando Até aqui o título Do Amador da Capital Sub-17 1 a 0 Vai vencendo o jogo O gol marcado pelo Breno Pereira Logo a 2 minutos e meio Já já no intervalo A gente vai mostrar De novo pra você Além dos melhores momentos Esse lance do gol O gol único Do jogo até aqui O gol do título Até o momento Marcado pelo Breno Pereira Em favor do Mamau Buscava a jogada Lá pela direita O Caio É só pós-tebola A favor do cara virada Claro que é o jogador Mais importante Dessa articulação De jogadas do Mamau De jogadas do Mamau Um pouquinho sumido Dos últimos minutos Desse jogo Né Beltrame Exatamente Ele estava no meio Ele estava aparecendo mais Agora ele começou a cair Para o lado direito E aí está sendo menos acionado Mas eu tenho observado Opa Vamos com esse lançamento Aí para o Wesley Conseguiu o domínio Está cercado Busca o giro Achou o espaço Bateu cruzado Ela passa Na frente do gol Fraquinha Gabriel Amorim A dúvida se ela tocou Ou não tocou Em um dos zagueiros Ali do Mamau Vai lá Evita a saída E faz aquela serinha Dentro da regra Fica com a bola nas mãos Na sequência do lance Enquanto você revê A finalização do Wesley Eu estava falando do Caio Ele é muito habilidoso Mas ele não é um jogador veloz Então ele não está tendo Essa oportunidade De correr com a bola Ele não tem surtido Bons resultados Mais de lançar a bola E isso ele faz Com muita precisão Com muita qualidade Por aqui desce novamente O cara virada Já passamos da marca Dos 35 minutos Desse primeiro tempo 1 para o Mamau 0 para o cara virada No placar agregado 2 a 1 Para o time do Mamau Nos dois jogos Dessa decisão Jonathan Corte feito pelo Breno Aguiar Fala sobre o por ali Com o Matz Na dividida Ele comete a falta E o João Thiago Está por ali Se contorcendo de dor Vamos ver de novo o lance Periscãozinho ali No pé esquerdo E agora tem Tem clima quente E aí a torcida vai pegar No pé do João Thiago Porque ele estava caído Sentindo dores Quando foi para a confusão Levantou rapidinho Aí chegou a turma Do deixadice Ele voltou Para o solo Voltou para o gramado E o jogo segue paralisado Aqui na marca De 36 minutos Desse primeiro tempo E aí por essa confusão O João Vitor O árbitro do jogo Vai mostrar o cartão amarelo Para os dois jogadores Né Beltrame Para o Clinton E para o João Thiago Ele está mostrando Que não tem outra coisa A não fazer aqui Que não seja jogar futebol Esses confrontos Com ele Não vai surtir efeito não Então os dois Já estão advertidos Estão avisados Na próxima Não tem conversa Bate para frente lá O Breno Aguiar Bola rebatida Pela defesa Buscava Dominar a sobra Por ali o Caio Chega o Cauã Roberto Fazendo corte Pela linha lateral É arremesso favorável A equipe do Mamaô Na marca de 37 minutos Desse primeiro tempo Você segue participando Com a gente Mandando o seu recado A sua mensagem A sua torcida No chat da transmissão Na TV Alerje no Youtube Bola sobrou com o João Thiago Tentou adiantar Porta fechada para ele Brian Aí sobrou Braço para um lado Braço para o outro Arbitragem paralisa E marca a falta Em favor do cara virada Mandar aqui mais alguns abraços A você que está participando Com a gente Casos da Jennifer Ferreira Na torcida pelo Wesley Camisa número 9 Do cara virada Miguel de França Está ligado aqui com a gente O Renatinho Camisa 11 E agora a chegada mais forte A entrada mais dura E a falta está marcada Em favor do Mamaô E vai ser mais mostrado Ali o cartão amarelo Para o jogador Da equipe de preto O cartão amarelo Vai ser mostrado ali Pelo jeito Para o Max O camisa de número 11 Torcida do Mamaô Se inflama aqui Moça bonita Depois da marcação Dessa falta Que a gente está Revendo aí E aí Beltrame Para começar Foi falta Olha Até pode ter sido Falta ali Porque houve um desequilíbrio Mas eu não vi Uma jogada Para cartão amarelo Não O João Vitor Ele está segurando o jogo Está evitando Os confrontos Bola na área Está viva Sobrando os pés do Caio Bateu fraquinho Fica nas mãos Do Taylan O que falta É que faz um pé direito Nessa hora Bola caiu Para o Caio De frente Mas caiu no pé Que não é o melhor dele E aí o chute Saiu fraco Tentativa do lançamento Era para o Wesley Chega bem Na antecipação Por ali O Breno Aguiar Chutando essa bola Para as arquibancadas De Moça Bonita Lateral já cobrado Pelo cara virada Cristiano Fez a finta Chama Novamente o Gabriel França Para dançar Balança o corpo Contou até com o apoio Do Jonathan Mas preferiu O passe mais atrás Sai para o jogo O Alexandro Dele para o Daniel E aí no passe A frente A falta Cometida ali Para cima Justamente do Cristiano Tem pressa Para a cobrança O cara virada Cauã Limpou o primeiro Tenta abrir espaço Contra a segunda marcação Abre jogo Lá pela esquerda Se apresenta o Joninha Perdeu O controle da bola Acabou desarmado Será que tem Contra a golpe O Mamaô Reta final De primeiro tempo De jogo Vamos chegando Na marca dos 40 Dessa primeira etapa De partida Mais dois Gonçalo Valeu Rafael Vamos até Aqui são dois tempos De 40 Não é isso Vamos até 42 Nesse primeiro tempo Kaique A ideia Era interessante O passe Não foi muito legal A bola se perde Pela linha lateral Arremesso já cobrado Pelo Cauã Roberto O próprio Kaique Faz o corte de cabeça Ela volta Para o cara virada Clinton Tenta fazer a fumaça Ali pela direita Acabou isolado Ali contra vários Jogadores do Mamaô Na marcação Mas a recuperação É rápida É veloz Do cara virada Dessa vez O Clinton achou o Joninha De frente para a área Bateu para o gol Ela explode em cima Do Gabriel França Sobra no meio do caminho Chega na dividida O Matheus Ganha o lance do Guilherme Traz o cara virada Novamente lá Pela ponta esquerda Tenta a jogada De habilidade Contra o camisa De número 9 Do Mamaô Passe um pouco curto Mais atrás Para chamar a participação Do Jonathan O Joninha contra dois Tentou se virar Caiu no gramado Acabou prendendo a bola Tem a impressão Até de que Com um toque de braço E arbitragem Marca falta Favorável A equipe Do Mamaô No campo de defesa Você ligado na TV Alerje Curtindo a decisão Do Amador Da Capital Categoria Sub-17 Novos talentos Do futebol Do Rio de Janeiro Na tela Para você curtir Essa bola não saiu Ficou ali Sob controle Do Guilherme Tenta trazer O Mamaô Novamente Para o campo de ataque Wallace Faz a pisada Para o Caio Lucidez Para fazer o passo Não tinha mais espaço Que era no meio Mas o passe Não foi legal Recuperação do cara Virada Cauã Toca no espaço vazio Chegou na frente Invadiu a área Fez mais uma finta Pé esquerdo Bateu para fora Não, ela não saiu Foi desviada Sobra nas mãos Do Gabriel Amorim Na jogada De habilidade Do Cauã Você revê Aqui na TV Alerje Passa no meio De dois Limpa também O Breno Pereira Corta para a perna esquerda Bate para o gol E aí chegou A marcação Chegou a marcação Ali do Mamaô Para evitar O que poderia ser O gol de empate O João Vítor Simões apita E encerra O primeiro tempo De jogo Aqui no estádio De Moça Bonita Um para o Mamaô Gol marcado Pelo Breno Aguiar Logo aos dois minutos Zero para o cara Virada Resultado Que vai dando O título A equipe de verde Ao time do Mamaô Aqui em Moça Bonita Nessa grande decisão Do Amador Da Capital Tchau 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 Tchau